Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser E por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, Jesus Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço, Jesus Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço